Você que sempre amou a Avenida Europa, vai continuar amando rapaziada. Você sempre pede nos comentários, Dub, continua com a Avenida Europa, volta com a Avenida Europa, posta mais a Avenida Europa, e a gente decidiu fazer um monte de compilação. Saiu antes de ontem, Civic SE, cortando de giro pra caralho, 15 minutos de Civic SE. Ontem saiu BMW, Golf, saindo lá na Avenida Europa, só carro alemão. Hoje vai sair parte 2 de carro alemão na Avenida Europa, que é o que você está assistindo agora. Amanhã vai sair super carro e domingão vai sair só carro japonês. É um monte de compilação legal que a gente está fazendo, para mostrar para vocês que voltamos com a Avenida Europa de jeito que vocês gostam. Então vai lá, compartilha todos os grupos, dá aquela força, metinha de 500 likes que o Tetrinha pede, não é nada demais, que vai ajudar pra caralho esse tetrapléstico maravilhoso que eu sou. E é verdade esse bilhete, tamo junto e bora pros aceleros, chega de enrolação, bora curtir os carros acelerando. Eita, bora! Um pouquinho pegamento. Tem que ser, tem que ser. Normalmente os caras soltam fogo e depois o escapamento, agora a paz está pelo... Pelo cárter? É colocado, tá difícil. Tá de parabéns, like de tetra. Pô, na moral, esse ronco B6 é maravilhoso, né mano? Tá tudo pro caralho. É carro de viado. Olha quem tá ali, ó. Jesus! Caralho! 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 Carado de caos. Rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho o Jetta TSI, tá sendo sorteado, pelo link na descrição, então eu posso fazer essa piada, quando eu vejo um Golf GTI, um Jetta, qualquer um que desce e está na troca de marcha, eu penso nisso daqui, ó. Pô, essa BM Azul que você filmou a última, não parece que está assim, ó, tipo, a frente dela, a traseira tá assim, ó, agora a frente dela, tá com nojinho, é, a frente chupou limão e moldaram. Caralho, véi, todo mundo viu, todo mundo viu. Rapaziada, desculpa, eu prometi não postar nenhum tipo de racha, véi. Eu tenho todos os vídeos de acelero, eu tô cortando tudo, porque não é esse que eu quero ter aqui no canal. Mas, mano, essa eu tive que colocar, desculpa, véi. Ah, não, véi, ah, não, ah, não, ah, não. Aí, Zetola. Deu bem, cara? O que, você viu, o Fox? Hã? Z4, o delete. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai no gatão! O que? Vamos gravar ou não? Se vocês querem que esse canal saia no canal... O que? Você é burro, cara. Se vocês querem que esse carro saia no canal, comenta aí embaixo, beleza? Vai lá, mano. Vai morrer aí, ó. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Mais uma regiça do Dub. Quer ter os pops and bangs. Torqueua faz, faz bem. E do seguidor tem desconto. Tem aqui na descrição. Vai lá, chama eles. Fala, olha, eu vim pelo Dub, quero descontar o Dub. E quero meu carro mais potente, dando os pops and bangs. Ah, não, 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 não. Pá! Catou, 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 catou. Catou, catou, catou. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Esse aí, nem adianta cantar, no amor de Deus. Agora eu vou lá bater na polícia. Tem que acelerar pra cá, cara. Olha a polícia. Tem que acelerar pra cá. Tem que acelerar pra cá. Por favor, espera. Vai louco, vai c******. Vai eu. Como é que tem um carro desse e não me enxoga de lado? Brincadeira. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, preste, meu pôrro. Oxi, que pôrra é essa? Galera, comenta aí, o que carro que é isso aí? O que você quer falar? Cá de TSI Não acelerou É igual ao rondeiro O rondeiro quando vai acelerar Ele não troca de marcha O dono de TSI e DSG Quando vai acelerar Sempre acelera pra trocar marcha Pra dar o estado da marcha Que é a única coisa que é legal no carro Eu não entendi Eu fiquei esperando Ele tá abrando o manual Muito bom Ele tá abrando Ele tá abrando Ele tá abrando Ele tá abrando E aí, comenta, pausa o vídeo e comenta se vai dar merda. Não adianta, aqui na Avenida Europa eles não enquadram com o carro esportivo, é só carro básico. Oi? Então, Paulo, você era contra a mão, cuzão. Contra a mão, cara, contra a mão. Ah, não. Ali? Nossa, velho, pior que tipo, o cara delete mesmo, né? Nossa, velho, isso que é dono de up, velho, dono de up eu admiro. Olá, segundinho em ré, quer dizer, errei. Olha, olha, olha! Olá, olha! Música Busca azul, já deve ter uma treta na porra da galera do Amorgo Toma o socão, toma o socão, toma o socão. Mas tem aleijado se fosse mulher da puta, mano. Aí os caras desavisados, mano, o bagulho tá forte, velho. Tchau.